No dia 9 de novembro, o CVG São Paulo transformou a Casa das Caldeiras no palco de uma das confraternizações de fim de ano mais badaladas do mercado de seguros. Reunindo cerca de 400 profissionais, a noite foi repleta de alegria, descontração e muita música. Os executivos das seguradoras que estiveram representando suas companhias fizeram questão de dar suas entrevistas exclusivas ao CQCS. O CVG faz uma festa lindíssima, com muito capricho, com muito carinho, onde cada um dos convidados se sente bem recebido, esperado, querido na verdade. Prestigiando mais uma vez o evento aqui do CVG, sempre alegre, sempre divertido. E desejar a todos um 2013 muito melhor, com muito sucesso, muita saúde e muitas alegrias para todos do mercado. Mais uma vez o CVG, na pessoa do Osmar Bertacini, está fazendo um evento lindíssimo. A festa estava muito animada, repleta de muita gente bonita e muita música boa. O evento vai ficar na história do clube, pelo sucesso e interação do público que se divertiu muito. O mercado segurador está presente, temos muitas pessoas, vai até as duas da manhã, com muita dança. Seja um ano maravilhoso para todos, que o ano que vem seja um ano de muito sucesso. Um abraço. O CVG que é uma entidade já bastante consolidada no mercado e que promove diversas ações, principalmente de formação do nosso mercado segurador. Eu queria parabenizar o CVG por essa festa e desejar o 2013 maravilhoso. É uma festa muito boa, que junta todos os profissionais do mercado, a gente consegue rever os amigos. É uma coisa muito bacana, muito legal. Os presidentes executivos do CVG e do CSP de outras regiões, marcaram presença e reforçaram a aliança e cumplicidade. É um momento de descontração para comemorar um ano cheio de triunfos e de trabalho. O CVG São Paulo está de parabéns, desejo a todos, bom Natal e feliz de 2013. O presidente do CVG São Paulo, Ismar Bertacini, se despediu do clube e falou sobre o seu orgulho de estar à frente da entidade. Estou muito orgulhoso de ser presidente do CVG e fico feliz de ver uma festa tão maravilhosa como essa. Acho que é um sucesso para as pessoas se divertirem, para se animarem, descontraírem. Eu acho que esse é o mais importante e o nosso objetivo é exatamente esse. Obrigado.